Oi, 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 meus amores, vamos lá pra cima hoje, hein? É, tá frio hoje aqui, viu? Mas que dia frio que tá hoje. Olha, nós vamos lá em cima cortar um cacho de bananeira. Tem dois cachos, mas é só um que você vai cortar? Não sei. Vamos subir lá em cima e ver o cacho de bananeira que está na hora. Já tá passando da hora de cortar ele. Você fala lá no terreno. Lá no terreno, aqui no nosso terreno aqui em cima. Aí o que acontece é que tem macaquinhos, tem miquinhos. E se você deixar muito os cachos de bananeira lá em cima, eles acabam com todas as bananas. Já teve vez o meu marido deixar um cacho de bananeira mais menorzinho lá pra eles, entendeu? Mas, tamo indo lá, amigas. Vamos ver o que vai acontecer aqui, ó. Tá? Eu vou estar mostrando de frente pra vocês, que as coisas ficam mais fáceis de frente, né? Não? Então, vamos lá. Jóia, agora aproximei. Agora tá bem pertinho. Pode ir. Vida na roça, gente. Eu não tenho uma chacra, mas adoro vida na roça, viu? Aqui, nosso cacho. Nosso pé de bananeira. Aproximei a câmera. Pra gente tá vendo bem de pertinho. Vemos aqui, pra gente tá colhendo um cacho. Opa! Opa! Aqui. Amigas lindas, dá uma olhada nisso. Não estourou nenhuma banana? Não estourou nenhuma banana. Banana prata. Maravilha de Deus. Amiga, ali é uma... Aqui, outra aqui. Tenho uma vontade de entrar nessa mata adentro, fazer umas filmagens aí dentro. Vamos ver uma hora. Essa aqui é a banana pão. Essa é a banana pão? Essa é a banana pão? Minhas queridas, é banana de fritar. Cadê ela que eu não tô vendo ela? Olha. Eu vou aproximar a câmera também. Olha ela aí. Beleza aí. Minhas queridas, banana pão é a melhor banana que tem pra você fazer frita. A prata é uma delícia também, mas a pão é show. Bom, é isso aí. Olha o que eu vi ali, a bromélia. A bromélia? Aonde, bem? Cadê? Aí na árvore. Nossa, aqui pertinho de mim uma bromélia. Tá com a flor aberta? Tá. Tá, deixa eu ver mesmo, tá? Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo aproximar mais. Ali. Amigas, é uma bromélia. Tá escuro, vocês não estão conseguindo ver, mas assim que fizer sol eu vou subir aqui. Pra mim tá mostrando aquela bromélia dentro do meu quintal, eu não sabia disso. Que maravilha de Deus. Eu acho que dá pra ver um coloridinho, né? Que linda, viu? Maravilha, viu? Dá pra aproximar? Já aproximei, tá meio escuro o tempo. Mas no dia de sol eu vou voltar aqui. O que que é isso? É pé de limão? O que que será? Eu acho que sim, vê cheiro. Vê se você consegue distinguir. Olha como ele tá bonito, hein? É limão. É limão, né? É limão. Tá lindo, viu? Compostagem, hein? Tá na época da gente trazer mais compostagem, né, Bem? Pra colocar aqui. Amiga Lu, lá do canal... A minha amiga canal da Lu, você mostrou plantando um pé de abacaxi num vaso. Até numa garrafinha, né, pet. E eu falei pra você que eu tinha plantado um pé de abacaxi. Isso aqui é um pé de abacaxi, ó. Mas não deu nada aqui na terra desse meu pé de abacaxi. Só deu as ramas. Mas eu vou plantar um no vaso só pra me ver as ramas bonitas. Igual tá o seu. E aí, Bem? Tô vendo esse pé aqui que tá bonito, hein, Bem? Ó, ele tá com uma frutinha, ó. Fruta? É limão também? Não, não sei o que é isso, não. Eu não sei, mas tá com uma frutinha. Mas olha que flor... Folha... Gente, compostagem nas plantas... Olha que aqui é uma terra seca aqui em cima, viu? Olha que flor... Que folhas largas de tanta compostagem que a gente coloca aqui direto em cima. A gente não coloca compostagem... Só é até de laranja ou alguma coisa assim. Olha uma mudinha aqui. Deixa eu lhe mostrar uma mudinha. Uma mudinha aqui. Opa, que linda essa mudinha. Que será? Você experimentou a folhinha pra ver se é... Que sabor que tem? Ah, dá dó de tirar, né? Olha que é da folha linda, maravilhosa. Mas tá com cara que é algum pé de laranja. A compostagem é tudo, amiga. Olha uma plantinha linda aqui, hein? A compostagem é tudo, é tudo. Olha aqui um Comigo Ninguém Pode aqui. Que linda que tá esse Comigo Ninguém Pode. Olha! Eu plantei ele miudinho, cresceu e tá lindo, viu? Amigas, não é uma chacra. É um terreno que a gente tem aqui em cima. A parte do terreno, né? E a gente tem essas plantações aqui, tá? Minhas queridas. É isso aí. Fiquem com Deus, tá bom? O vídeo já vai ficar muito longo e... Ah, mas nós vamos mostrar. Você vai pegar a banana pão hoje? Não. Não? O dia que nós vamos cortar a banana pão, eu mostro pra vocês. Hoje só vai esse cacho maravilhoso de banana prata. E eu moro lá embaixo, amigas. Tá? O portãozinho. Eu desço e eu moro lá embaixo. Aqui em cima, eu já colhi aqui em cima escarola, alface, naquele canteirinho ali. Depois que eu vi uma cobra aqui, eu perdi a graça. Fiquei com muito medo, perdi. Mas o meu filho sempre fala pra mim, mãe, a senhora precisa voltar a plantar o meirão. É escarola, alface lá em cima. Quem sabe um dia, né? É isso aí, amigas. Tchau, tchau. Beijo. Tudo de bom pra vocês, pessoal. Não esqueça de se inscrever no canal Recanto da Cida, deixar o joinha, compartilhar algum vídeo que você gostar, tá bom? E fiquem aí com Deus, tá? Tchau, tchau, meus amores.